Meu quarto tava precisando tanto de upgrade que eu já tava até sonhando com um. Agora a gente tem que reformar o quarto, né? Tem que pelo menos botar uma TV. Dessa vez até eu concordo com ela e como eu não queria ter muito trabalho, eu comprei esse painel decore da Arauco que diz que é super fácil de montar. Será que finalmente eu vou ter uma TV no quarto? Calma que ainda falta instalar. O manual diz que é só prender os perfis na parede e depois pendurar as placas. Então eu separei todas as peças e achei o meio da parede pra poder começar a prender. Comecei prendendo o perfil do meio na parede com bucho e parafuso. Eu achei legal que esse kit já vem com gabarito pra ajudar a prender tudo no nível e na distância correta. Depois eu prendi os outros dois perfis usando o gabarito pra garantir que ia ficar tudo certinho. E aí, já tá pronto? Calma que tá quase lá. Antes a gente tem que colar essas fitas pra dar acabamento na lateral e preparar os painéis pra pendurar. Eu tive que prender essas chapinhas de metal atrás de cada uma das placas.